Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tamo junto. Mas voltando para o Olímpico, dos atletas que você já viu e que você acompanhou em Olimpíada, quem que você acha esse cara é fenomenal? Cara, eu acho que, bom, em primeiro lugar tem as modalidades, mas eu vou te falar que eu acho da Olimpíada, o mais emocionante para mim é o atletismo, não são nem as modalidades. Tem muita coisa legal e está vindo muito esporte, esses dias eu fiz uma brincadeira lá, não fiz até um vídeo falando sobre isso, a galera falando dos naturais. Eu falei, cara, natural, 200 milhões de brasileiros são naturais e as pessoas se achando porque treinam e são naturais, legal que você treine natural. E eu classifiquei da seguinte maneira, você tem os naturais, são pessoas normais, treinam, tem um físico, beleza, tem os hormonizados, beleza, que o cara tomou a bola e às vezes atingiu um ápice físico que nunca atingiria sem usar. E também nunca vai saber porque usou no meio, então você não sabe quanto foi o potencial que ele procurou treinando naturalmente. Ah, e se fosse natural, quanto ganha? Não dá para saber. Dá para saber. E aí eu classifico sobrenaturais, para mim é um cara que chega em uma final da Olimpíada sem nunca ter usado droga. Tá certo, concordo. Para mim é um cara sobrenatural. E aí tem os unicórnios. Os unicórnios são os caras, os alfas que dominam os sobrenaturais, que são os caras picas além dos... Por exemplo, Phelps, 28 medalhas, um carão sobrenatural, tá bom. Bolt. Eu já ia falar o Bolt. Não tenho o que falar. O cara ganhou três Olimpíadas, 100, 200, no revezamento. Cara, quem corre 100, 200 é foda. Se você manter para uma Olimpíada, manter nível para duas, três, quatro. Aí vamos lá. Você está falando dos gringos. Beleza. Ademar Ferreira, salto triplo. Ademar Ferreira. Duas medalhas, né? Helsinki, 56 e Melbourne, né? Helsinki e Melbourne, 52 e 56, bicampeão olímpico. O Ademar, naquela época, foi um dos primeiros caras a saltar acima de 16. Caramba. E aí, gente, tem vários. Pelé, né? Esses caras são unicórnios. Eu tenho um moleque que eu acompanho, o Rogerinho, que é um amigo meu e tal. É um cara que era... Vamos fazer um dia sobre isso, sobre os atletas híbridos, que são os caras que se dão bem em vários esportes. Cara, que legal. É, um dia a gente fala sobre isso também. É um moleque que está agachando agora com 340 quilos e nunca usou nada de esteroide. 340 quilos e ele nunca usou esteroide? É, nunca usou nada. Já exames de doping. Precisamos falar desse rapaz. É, 340 quilos. É o segundo melhor agachamento da EPF aqui no Brasil. O primeiro, acho que é 360, mas o cara é muito acima de peso dele. Três modalidades. Começou no atletismo, andou mais 18 metros no atletismo como juvenil. Levantamento Olímpico, 160 de arranco, se não me engano, 200 quilos de arremesso. E nunca usou nada. E aí você tem os sobrenaturais que provocam um pouco de inveja nos hormonizados, né? Porque imagina esse moleque, se ele tomasse o quanto ele não ia produzir. E é que louco isso no esporte, né, cara? Porque a galera acha, assim, que tipo, ah, impossível você chegar na final de 100 metros sem usar nada. Cara, não é. Mas hoje em dia o doping tá foda. Pro cara burlar o doping, você sabe disso. Sim, não tem. Tem exame surpresa, tem não sei o que. Ou o cara tem que ter uma grana fodida e inventar uma coisa milaborante igual o clean, não sei o que lá. Como é que era? Sim, o clean drug. Clean drug. Ô cara, o cara é muito bom. Não tem como, cara. É história de estrinose. E assim, você tem limites também, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você, se você falhar três testes surpresa, você é eliminado. É, você já tem, se a pessoa chegar pra fazer o exame em você e você não tá lá, você já toma advertência. Na segunda, você já toma suspensão automática. Exato. E se eu não me engano, no livro do Bolt, eu li, no ano que ele bateu lá o recorde, ele fez 14 exames de dólar. Nossa senhora. Aí vamos lá. Ah, o cara usa. Beleza. Você entende de droga pra caralho, hein? Não entendo. Desculpa o palavrão. Vamos lá. Qual droga que eu consigo usar nesses, vamos dividir o ano por 14, daria um exame a cada 22 dias, 23 dias? Mais ou menos. Que droga que eu uso que sai nesse intervalo de 22, 23 dias? Beleza. Que tem ação. Beleza, a gente dividiu elas em 23. Só que, às vezes, numa mesma semana, ele fez três exames de dólar. Puta. Você bateu o recorde mundial, vem você de novo. Você bateu de novo, vem você. E ele fala no livro que ele não aguentava mais os caras batendo na casa dele, tipo, 6 horas da manhã, da segunda-feira, ou no domingo. Faz xixi aqui. Ou esperando ele na arquibancada depois do treino. Eu fazia assim pra ele, ó, tô aqui. Puta, o cara tá me esperando ali. Não, não dá. Primeiro que, assim, você tem uma droga que limpa, por exemplo, em 24 horas? Sim, só que você vai tomar, você vai fazer um ciclo o quê? Sete dias? É. Então, não tem essa. Não, e assim, então a gente tem que tirar o chapéu pra esses caras que vão pra Olimpíada hoje, que são um talento, que chegam numa final, que passam por 10, 12 exames anti-doping, sabe? E, cara, você tem que falar, é os caras que a gente tem que estudar. Pô, como é que esse cara corre em 400, por exemplo, o Brasil hoje tá com um moleque muito bom nos 400 com barreira. Um moleque, cara, eu só acompanhei, não conheço pessoalmente, o Alisson Santos. O cara fez, acho que a terceira, a quarta melhor marca dos 400 com barreira, foi campeão mundial. Corre 46, 29, se eu não me engano, alguma coisa, se eu tiver errado, e aí faz o convite pra ele também, que vai ser legal. E corre um 400 raso absurdo pra 44 alguma coisa. E, assim, cara, você nasce pra fazer isso, bicho. Você nasceu pra correr 400. Concordo. Tipo, o Sanderlei Parrela, a mesma coisa, sabe? Esses caras, eles nascem com um dom, cara. Como é que você fala, explica a história que a gente tá falando do Jadel, que ele contou pra mim, aí ele vai contar isso pessoalmente aqui. Eu não fui pro atletismo porque eu gostava do atletismo, fui pro atletismo porque eu tinha, me davam comida. Aí o cara vai lá e bate, salta 17 metros e 90, cara. Você fala, cara... É, mas você sabe uma coisa que me apaixona, Ro, porque eu olho essas histórias e são muito acima da curva. Eu queria que você me ajudasse pra gente trabalhar uma coisa que é pro indivíduo comum mesmo. E a gente entender como que a gente consegue fazer pra que o cara que, por exemplo, ele tá se esforçando pra treinar e não tá conseguindo aquilo que é o índice de função necessário pra conseguir ganhar a hipertrofia que ele quer, pra ele não se decepcionar porque a expectativa é sempre muito alta, né, cara? E o tempo vai passando, a expectativa aumenta e não necessariamente o resultado. E outro problema grande, geralmente essas pessoas começam a treinar muito depois de velho, né? Eles não começaram a treinar cedo. Tá bom, concordo com você absolutamente. Tudo que era qualidade física básica que você tem que começar desde cedo, por exemplo, ginástica olímpica, esses dias chegou um negócio, eu acompanho o Centro Olímpico, que era idade de oito anos e seis anos. Nossa Senhora! É, pra competição. Se não tem pai e mãe que leva, não vai. Ninguém com seis anos assim vai querer ser ginástica. Não vai, então você olha, cara, acho que era oito anos masculino e seis feminino. Alguma coisa assim, pra começar. Então, imagina assim, esse cara, essa menina vai ter uma base absurda se ela for fazendo ginástica. Mesmo que ela não seja uma boa ginástica, o que ela aprendeu ali vai direcionar ela pra outros esportes. Que já aconteceu muito isso. E aí, esses caras que começam a treinar hoje, eles não tiveram essa base de ter, por exemplo, aprender a correr, aprender a treinar, trabalhar flexibilidade, criar, né, preparar articulação praquilo, ter mobilidade em todos os ângulos, já querem começar direto na porrada. Entendi. Né? Já querem começar direto na porrada. Não, 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 porque o fulano faz... Aí o cara vai lá e pega o seu treino e quer fazer no primeiro dia de treino dele. Eu sei que, mas a gente entra naquele assunto de expectativa alta, cara, coloca metas que você possa cumprir. Não vai querer, tipo, cara, ó, comecei a treinar 100 metros hoje, amanhã vou correr pra 9,58. Não vai virar. Correr pro hospital. É, comecei a agachar hoje, cara, três meses tô agachando com 300 quilos. Calma, ó, você entendeu? Talvez você tenha potencial pra chegar nisso, talvez você não tenha potencial, mas o fato de não ter não quer dizer que você não pode fazer igual a todos aqueles que fazem. É aquilo que eu falo. Você não precisa ser um Bolt, você não precisa correr como Bolt ou como Robson ou como muitos atletas que a gente teve. No mesmo padrão, que eu digo as performances. Mas você pode utilizar a mesma técnica pra correr da mesma forma. Ou seja, o fato de você fazer supino com 200 quilos não quer dizer que eu posso, preciso fazer com 200 quilos, eu tenho que fazer. Mas eu posso executar o movimento da mesma forma com menos peso, né? O movimento que aí é, o que é criado no alto rendimento em questão técnica, pra todo mundo falar que alto rendimento não é saúde, não é performance, mas, cara, hoje em dia é tanta coisa voltada pra técnica pra que o cara não dure só uma competição e dure anos competindo, né? Que isso serve muito pra gente também. Até porque se você passa anos competindo e treinando, você passa anos se aprimorando, né? Exatamente. E no nosso caso é isso. Exatamente. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica marca a certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção hiperdível. Levando o pré-treinway 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.